Eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada vez o meu será Pra te dizer que sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada vez em si eu te vou chorar A cada vez em si eu te amar Que essa sensação de mim Eu sou Eu sei que vou sofrer A cada vez em si eu te amar De viver A espera de viver A cada vez em si eu te amar A cada vez em si eu te amar A cada vez em si eu te amar Eu vou chorar Eu vou chorar Mais cara volta Tua azia praga A cada vez em si eu te amar Eu sei que vou sofrer A cada vez em si eu te amar Eu sei que vou sofrer 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 Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. A CIDADE NO BRASIL